Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui no novo canal do Sormani, o arroba Fabio Sormani Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva, dê um like que é muito importante para replicar o canal e consequentemente colocá-lo em evidência no YouTube e acione o sininho para saber quando que o novo vídeo do Sormani vai estar no ar ou então se o Sormani está fazendo uma live. Sempre que eu estiver no YouTube, vocês vão ouvir o sininho se vocês se inscreverem, tá bom? Gente, é o seguinte, eu queria gravar esse vídeo aqui para falar sobre o Palmeiras. O Palmeiras passou o carro no Goiás, 5x0 jogando fora de casa. Ok, teve um jogador a menos, o Goiás, mas o Palmeiras já era dono do jogo, já vencia com tranquilidade e não estava dando oportunidade nenhuma ao seu adversário. O Palmeiras fez o que todo time tem que fazer quando está nessa situação. Passa o carro em cima do adversário, não importa quem seja, tem que passar o carro. Entendeu? Eu, nesses últimos dias, eu tenho observado aqui nas redes sociais reclamos de palmeirenses sobre o comportamento da mídia em relação ao Fluminense, desdenhando, segundo eles, o Palmeiras. O Fluminense sendo tratado como o melhor time do Brasil, o Fernando Diniz como o grande treinador, a máquina, o Barcelona brasileiro, o Fernando Diniz sendo o nosso guardiola, etc. e muitos torcedores do Palmeiras dizendo o seguinte, caramba, o Palmeiras já foi campeão da Libertadores, brasileiro, da Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, encheu o picuá de tanto título, entendeu? E ninguém trata o Palmeiras dessa maneira. Por que? Pergunta o torcedor do Palmeiras. E por que fazem isso com o Fluminense, que ganhou apenas um campeonato carioca e mais nada? Por que esse é um super time, uma máquina e o Palmeiras não é? Bom, torcedor do Palmeiras, não é muito difícil de você encontrar a resposta disso aí, não. O Palmeiras é um time pragmático. É um time que não embeleza quando joga. Joga para ganhar e é econômico no seu futebol. Não está preocupado em dar espetáculo. Então, por exemplo, quando o Palmeiras está jogando, eu assisto por dever de ofício, não por prazer. Se o Palmeiras jogasse sempre como jogou contra o Goiás esse domingo, eu assistiria por prazer. Porque deu prazer ver o Palmeiras jogar contra o Goiás. Assim como o Fluminense me dá prazer quando eu assisto jogar. Então é isso que o Palmeiras precisa fazer. deixar de ser um time pragmático pra ser um time encantador. E ele pode ser assim. Em algumas ocasiões, mesmo no ano passado, no retrasado, mesmo nas mãos do próprio Abel Ferreira, o Palmeiras colheu. Venceu os seus adversários com muita tranquilidade, com sobras. e deixou o torcedor muito entusiasmado. Agora, o que não pode é esse futebol pragmático que o Palmeiras mostra. Isso aí não encanta os outros. O torcedor do Palmeiras pode gostar muito porque o time está ganhando. segue conquistando o título, amealhando taças e tudo mais. Mas o outro torcedor, torcedor de outro time, a mídia, não se deixa levar, não se dobra, não se curva a esse futebol, repito, pragmático do Palmeiras. Então o Palmeiras teria que fazer mais vezes o que fez hoje, repito. Palmeiras sem time pra isso. Por que que não faz mais vezes isso? Entendeu? Então é esse o grande problema do Palmeiras. Ah, o Abel é turrão, precisa colocar mais o Richard Rios, precisa colocar o John John, efetivar o Hendrick, tirar uns jogadores que, ou então deixar de dar preferência pra Breno Lopes, Navarro, e até mesmo tirar o Gabriel Menino do time, colocar ali o Richard Rios, etc e tal. Ok, esses reclamos são compreensíveis. São compreensíveis, claro que são. Entendeu? Mas eu acho que muito do futebol do Palmeiras, que não é encantador, passa por conta do pragmatismo, tô usando de novo essa palavra, do seu treinador, Abel Ferreira. O Abel Ferreira é econômico. Ele é econômico, ganhou o jogo ótimo. Fez 1x0, ótimo. Por que não fazer 2, 3, 4, 5, como fez hoje contra o Goiás? Se o Palmeiras fizer mais vezes o que fez hoje contra o Goiás, a mídia vai se curvar a ele, e não apenas ao Fluminense. Tchau. Fips. 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 Obrigado.